Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estou mostrando aqui a mina de água. Olha, sai ali do meio do mato e cai aqui nesse córrego. Olha o barulhinho. Deixa eu ver se eu consigo focar bem aqui. Olha, houve um barulho aqui no meio do mato, pessoal. De repente pode ser até onça. Ai como é lindo, né? A nascente. Espero que o homem não destrua tudo isso. Aqui é o lugar onde a ponte caiu. A ponte era bem ali, não atravessa. A ponte caiu com muita chuva. Olha que coisa mais linda, água fresquinha saindo ali. Olha como é importante o mato para proteger a nascente. Está um sol quente aqui, pessoal. Eu já estou balançando esse celular, esse telemóvel. O sol aqui está muito quente. A natureza. A natureza. A natureza. A água, pessoal, chegou a essa altura aqui desse barranco. Por isso que levou a ponte. Queria tanto passar para o outro lado dessa ponte, mas não dá. Caiu. Tchau. 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 Obrigado.